O que é a música? Wrong teu Loa está se convocando Ah! Porque eu selecionei o Loa do Priest Ahahahahahahahahaha Buamzandi, buamzandi. De Din. I have already won Loa I have chosen buamzandi zombis Ezra Loa Pegamos já os Loas Do Priest, do Sacerdote Tomara que o deck de Sacerdote Seja divertido, né? Seja bom Se eu fosse inteligente Talvez eu teria escolhido um Loa É... De um deck que tá mais no meta Que eu gosto de jogar, poderia ser um deck de xamã Poderia ser um deck de bruxo, né? Mas realmente estamos aí com o Sacerdote Agora que eu escolhi o Buamsandi Que eu acho o Loa mais Ele ainda vai Participar de uma Roa muito importante aí no futuro Tenho toda a certeza Do mundo Pra quem acompanhou a história de Woa O rei Rastakhan Vendeu a alma Pro Loa Buamsandi Que é o deus da morte É o deus primal Da morte Ele fez um pacto com Buamsandi De ter toda A sua linha sucessória De rei É... Conectado A esse deus Então ele praticamente Vendeu a alma Pra derrotar os inimigos É... E deu a alma Pro nosso querido Buamsandi Ok? Então, senhoras e senhores Estamos preparados? Vocês gostam de abertura de pacote? É... Vai, chat Vocês gostam de abertura de pacote? Porra Ok Meu veio do druida Ai, que delícia, cara Vamos lá, Buamsandi O ringue de Rastakhan Está oficialmente em nossas mãos Hein, jovens Olha só Raro Espírito do tigre Raro Espírito do tigre Maravilhoso Tem um tamborzinho com esse água Lendário Druideza de guerra lote Transforme-se em uma das quatro formas de dinossauro É, Rilo Ai, eu não sei se realmente Foi porque eu escolhi lá no site Os priests Né? É... Eu ganhei a que eu escolhi Deve ser... Isso aqui deve ser... Isso aqui, velho Bufão das bananas Bufum das bananas Pra aquele deck de priest Deve ser muito legal Vamo lá Lendário Ok Machadão De guerra Ferrari E aí, tuturas? Raro Templários andalários Andar na prancha Raro Esmagamento totêmico Legal Causa e dois de dano E evoca um totem básico Isso aqui pro nosso querido xamã ímpar, hein? Regenerar restar os três de vida Raro Turum, 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 turum Aço roubado Bufum das bananas Épico Sorveteira Se você controlar um lacargo congelado Receba oito de armadura Original Mei Original Mei Olha aí Clarão de luz Restaure quatro de vida E compre um card Pô, bicho Pô, bicho Olha essas cartas de paladino Vindo aí, hein? Vamo lá Ok Incendiador Detorcida Se você tiver um dragão na mão Causa sete de viga Vamo lá Que? É, mas ele é custo sete, né? Se você tiver um dragão na mão Receba cinco de armadura Pô, grosso, hein? Tem quatro de ataque quando estiver ferido Um atirador dorminhoco Cara, isso aqui Num deck de mago, velho Puts Olha só, hein? Num deck de maguinho Tem dois de dano mágico Enquanto estiver ferido Ok Vamo lá, queridos Dourado comum Marca do lua Ah Provocar Ou evoca dois raptores Legal Dourado comum Pô Um epic, um raro Guardiã de almas Adicione a sua mão Três cartas aleatórias Que você descartou Na sua partida Pô, legal, hein? Eles estão querendo lançar É Então A Blizzard já tem um tempo Que incentiva Esse discard lock, né? Mas é um arquétipo Que, tipo Cara Você faz um deck com sinergia Você vai jogar as cartas fora Tá ligado? Não faz sentido Não faz sentido Metal pesado Evoca um lacar aleatório Com custo equivalente A sua armadura Isso é interessante, hein? Raro Vê de ser serrilhado Com cedo A rapidez Aos seus lacários Espírito do morto Espírito sombrio Raro Pirolaniaca Sempre que o seu poder herói Matar um lacário Compre um card Porra Pode, hein? Você registra Sessão espiritual Escolha um lacário Adicione uma cópia dele À sua mão Escolha Um lacário Escolha um lacário Dante Aquele deck lá de De sacerdote, brother Que muitas vezes Faltava abrir um lacário na mão Para segurar o jogo Escolha um lacário Interessante, hein? É, picô Capanga regenerante Raro Espírito do lince Ok Pelada e mortal Coloque esse card no seu deck Ele mantém todos os encantamentos A pelada e a mortal Portal Portal lítica, hein? Torcedor de tubarões Depois que o seu ará Atacar Emboca o pirata 1-1 Isso aqui deve ser bom Para Provavelmente ladino, né? Dorido é mais quanto O espírito do tubarão Por um turno Os gritos de guerra E combos dos seus lacários São ativados duas vezes Gritos de guerra Conselho a moeda Seu oponente Raro, raro Sessão espiritual Escolha um lacário Adicione uma cópia dele À sua mão Mas assim É Escolher Igual o Tutu te falou Assim O cara joga um lint-ray E você clona Esse sessão espiritual É clonar um lacário Que o cara jogou Ou é escolher um lacário seu? Se for escolher um lacário seu Talvez isso aqui seja Até mais interessante Você está pagando Dois de mana Para comprar uma carta Que na verdade Ainda está no seu deck Né? Se for um lacário seu É mais interessante Aço roubado Regenerar Escolha um lacário Será que ele te dá Seleção? Tipo assim Como se fosse Descubra Ah tá Não é aliado Nem oponente Pode ser qualquer um Mas que estiver na mesa Né? O Dante Não que estiver no deck Ah Tem que estar no campo Ok LENDÁRIO Grau o Tubarão Devore um lacário Do seu deck E receba os atributos dele Último suspiro Adicione o A sua mão Ok LENDÁRIO Vendedor de sopa Sempre que você restaurar Três ou mais De vidas do seu herói Compre um card Ah Vendedor de sopa Certo demoníaco Isso aqui vai ser bem legal Hein? Destruir um lacário Custa um a menos Para cada lacário Sob seu controle Isso aqui é interessante Épico Aí o grão Nove pecs Uma lendária no primeiro E uma lendária dourada No sexto Boa O evador da vela sangrenta Receba mais um Mais um Para cada pirata Que você controlar Descubra uma cópia Um um De um lacário Com grito de guerra Ele custa um Show hein Isso aí é bacana Raro Cópia um um De um lacário Com grito de guerra Pode vir um asa na morte Cria verrugas Se você jogou Dois feitiços Nesse turno Caso dois de dano Lambim Ganha dois de ataque Quando você tiver Cristais de mana Sobrecarregados Lambim Interessante Chamando de sobrecarga É uma É uma realidade Grito de guerra Se você tiver Restaurado dez de vida Nessa partida Receba mais quatro Mais quatro Provocar Templados Andalari Olha só Mais quatro Mais quatro Provocar Restaurar dez de vida Restaurar dez de vida Com paladino Não é tão difícil assim Isso aqui Para um paladino Controle Vira quase Como se fosse Aquele Aniquilador Recurvo Do Warlock Do bruxo Cara Isso aqui Tem muito gosto De abrir figurinhas De álbum De figurinhas Não tem Quem nunca Depois que um lacário Aliado morrer Causa dois de dano Eu era inimigo Isso aqui Cabuloso Entendido Outro Lambinho Lambinho Épico Oferenda Junto do baixo No início Seu turno Destrua esse lacai Receba oito armaduras Se tiver Com controle Do jogo Show de bola Opa Estão tocando ali Deve ser meu monitor Novo Oi Show de bola Show de bola Já vou buscar A encomenda Ali Assim que eu Terminar aqui Vou buscar A encomenda Nossa querida Encomenda Nosso monitor O Dante Está pensando No corte Que ele vai ter Que fazer Que isso Que isso E Vamos lá Raro Bufão das bananas Chuva de saco Bom Raro Marca Marca Do lua Espírito Do foco Drago Seu poder Herói Que também Atinge Lacais Adjacentes Isso aí Vai ser Uma bagunça Meu amigo Lendário Sumo Sacerdote Tecal Converta Toda a vida Do seu herói Exceto um ponto Em armadura Ô louco Então você vai ficar com Vinte e nove De armadura E um de life E você vai poder curar Caralho Imagina esse paladino De full cura Paladino De full Quem vai ficar agora Com Trinta de De armadura E trinta de life Não vai ser o Guerreiro ímpar Vai ser o paladino Paladino vai ter o life Loco Tadaço Aquele Aquele paladino OTK Com o uter Tá ligado O negócio vai ser paladino OTK Guinchado Descarde seu card De menor custo Que os dois danos São os lacais Pô isso aqui é bacana Que é um discard De menor custo Você pode controlar Um pouco isso Interessante Lendário Se a gente A gente abre A gente abre o pack Em sentido anti-horário Melhora Ou em sentido horário Chat me ajuda A gente começa pelo meio dia Ou a gente começa por Né Sete da tarde Sete da noite Duas da tarde Como é que é Dez da noite A gente começa o meio dia Meia noite Me ajuda Chat Sentido horário Não ajudou Não ajudou Custa Um a menos Para cada feitiço Que você jogou Nessa partida Pô Sacerdote Dec de jogar Spells Dec de jogar Spells Ó Interessante Fanatic de Arena Rain 1 Vamos Anti-horário Eu tenho 40 Pecs É muita cartinha Machado sem cabeça Evolta Suas feras Que morreram Neste turno Cause todo dano Equivalente Ao ataque Do seu herói A um lacaio inimigo Né Bufa Um lacaiozinho Usa o grito O grito selvagem Lá O rugido selvagem Se você controlar Uma fela Receba As dúvidas Sangarra Cause 5 de dano Ao seu herói Cara Isso aqui é show de bola Os paladinos Impa Vão babar Com isso aqui Custo 1 Os paladinos Impa Vão babar Com aquilo ali Como é que você arrumou 150 Dante Pegou o pagamento Do youtube E Comprou tudo de pack Se bem que eu não te paguei Ainda Visões inquietantes O próximo feitiço Que você lançar Nesse turno Custará 3 a menos Escolha um feitiço Opa Opa Darth Bull Caramba Essa spell Aqui é sinistra O próximo feitiço Que você lançar Custa 3 a menos E você descobre o feitiço Caramba Rairo Rairo Sejam bem vindos Hello James Dourado Raro Vim pelo Darth Bull Raro Épico Épico Gnome Gnome Belicoso Belicoso É quando a pessoa Chega no seu E tosse o seu braço Give me your car James You have to buy it James You have to buy it Blizzard wants your money James Raro Vamos fazer bem rápido Só as lendárias Importam E as épicas Novos afiando Descubra um lacar De custo 6 Evoque com provocaust Com o divino Vim porque disseram Que aqui tem salgadinho Eu sou uma pessoa salgada Speed Eu sou salgadinho 40 peques com venda 50 com gold Espírito do rinoceronte Seus lacais com rapidez Ficam imunes Noturno Que são invocados Olha este guerreiro De rapidez Épico Épico Se você controlar o segredo Joga o segredo do seu deck Dourado comum Um ring de rastaka Você vai ficar adicto James Não se fria em si Grau ou tubarão Estou em choque Consegui minha lendária No primeiro pack Tutut Você está abrindo Um pack de cada expansão Porque Uma lendária É garantida A cada 10 packs De expansão Diferente Entendeu? Raro 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 E enche a sua mão De linces Um Um Que tem rapidez O grande Ralaze O lince Uma carta de ranta Que maldito Eu quero jogar o inside Balela Abri 36 Vieram duas lendárias Está azedo Isso está azedo Lendário Eu abri o 84 Até agora Vieram 3 Estou abrindo o 84 A média Se não me engano O Dante me falou Que era uma lendária A cada 20 Essa é a média A cada 20 packs Épico Parlar Entendi Tutut É isso aí Raro 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 Agora já pode gastar o ouro Ir guardando E deixar o ouro Para a arena Eu gasto Comprando pack Eu não faço arena não Que gasta muito tempo Demora muito Eu tinha 2.800 de ouro Se eu vou fazer 28 arena Brother Não jogo Rankeada Não jogo ladder Deixa eu jogar ladder Batune Agrupamento macabro Eu quero gastar alguns euros Para o português Coaching Às vezes Para certeza James Você não precisa Você não precisa gastar nada Tem que melhor Vamos fazer Nós fazemos qualcosa, ok? Viu? 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 Viu Viu? 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 Land Ave Lendário da Undertaker, o Cavacovas, Grigio Guerra, receba os efeitos de último suspiro de três lacais aliados mortos nessa partida. Lendário, o Cavacovas, caro, da Undertaker, o Cavacovas, caro, da Undertaker, o Cavacovas, da Undertaker, Spiller no Ceronte, Humble Dash, Lendário, morte calcanhar sacana, roubar vidas de Guerst, causam de dano. Ué, beijo! Ah, picou! Visões inquietantes! E o nosso último pacote, raro, 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 raro. Ok, tiramos o quê? Quatro Lendárias, né? Mais a Lendária que veio de brinde, então tá na média. Uma Lendária a cada 20, ok? Queridos do Youtube, obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham gostado da abertura dos pacotes, nos vemos aí na live nas partidas de Hearthstone. Um grande beijo do Dash e até a próxima! E aí